Eu vou acreditar naquelas promessas também, então, não existe uma vítima real aqui. Há casos onde a pessoa, a gente olha ali, principalmente dependendo da idade, que certas manipulações acontecem, a gente pode dizer, não, a pessoa foi vítima 100%, mas depois de um certo tempo, pessoal, existe uma certa tendência a se deixar enganar. Por quê? Por aquilo que eu acabei de falar. Eu quero evitar me confrontar com essa verdade aqui, que parece que é essa verdade, gente, mas parece que ele não quer mesmo ter filho comigo. Mas, nossa, vai doer tanto, eu não acredito que eu perdi tanto tempo nessa relação, mas é isso, a pessoa evita, vai se perder mais tempo ainda, até como foi o caso dela, né? Período fértil se foi. Agora, nem que ela queira ser mãe biologicamente falando, não, vai conseguir. Então, é muito triste isso, pessoal, mas existe aqui uma certa conivência com a situação. Eu me permito enganar, pelo expediente do evitar me confrontar com verdades dolorosas. Então, assim, eu acredito, eu preciso ter a fome com a vontade de comer aqui. Então, eu me permito enganar e, ao mesmo tempo, na versão ativa, que nós temos aquela pessoa que engana os outros com promessas de que lhes vai dar algo. Eu sou aquele hospedeiro que prometo comida aos parasitas. Enquanto isso, os parasitas, como eles se colocam nessa posição de parasita aqui, pessoal, por que eu estou insistindo nesse termo? É porque, assim, quanta pessoa, ela está acreditando... Ah, eu coloquei parasítico, pessoal. Eu não posso falar, escrever ao mesmo tempo que eu não dou conta. Parasítico, perdão. Então, assim, enquanto a pessoa está lá acreditando nessas falsas promessas, ela para a vida dela completamente. Então, assim, tem um marido lá me prometendo uma mesada. O marido, de repente, me proibiu de trabalhar porque é muito ciumento e eu fiquei lá, sob a tutela dele. Só que, assim, me dava migalhas, mas me prometendo que não, não, daqui a pouco a gente combina uma mesada aí para você gastar com o seu salãozinho, com as suas roupinhas. Aí, ele vai me prometendo isso. Eu largo mão do meu trabalho, por que não? Ele está falando que vai me sustentar, então deixa eu largar a mão aqui. Então, posso relaxar, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, mas isso nunca vem. Até o ponto, pessoal, que é aquilo, né? O tempo vai passando e as minhas potencialidades, elas vão atrofiando. Então, assim, já está tanto tempo que eu estou fora do mercado de trabalho, que meu marido prometeu me sustentar, vamos pegar esse recorte dessa situação que é algo tangível, né? Uma situação que vocês podem se deparar. Porque, assim, por mais que eu tente voltar, eu já estou desatualizada. É muito mais difícil me reinserir numa situação onde eu corro atrás do meu, não fico dependendo de outra pessoa. Então, assim, às vezes a condição parasítica, pessoal, não é que ela é irreversível. Mas já faz tanto tempo que eu estou nessa situação de dependência, assim, que vai ser muito difícil me reinventar. Vai ser muito difícil romper com esses grilhões aqui na dependência, porque já tem muito tempo que eu não treino aqui as minhas habilidades, as minhas competências, para eu conseguir me garantir minimamente, financeiramente, ter um pouquinho mais de independência. Então, assim, chega um determinado ponto em que, realmente, eu não tenho outra alternativa a não ser continuar acreditando nas falsas promessas desse algoz, desse meu hospedeiro. Eu sou obrigado, agora, a aceitar migalhas, viver como parasita para o resto da vida. Então, eu estou nessa situação de prisão. E é justamente por isso que a pessoa chega no cérebro em terapêutico, o pessoal é exatamente assim. Ela chega... Você percebe que ela está com os nervos à flor da pele ali, mas ela não... É engraçado que, apesar disso, ela é muito reticente para falar do problema. Nossa, pessoal, às vezes, assim, você está atendendo essa pessoa, o que ressona com o nozol da malária, você está atendendo ela a dois, a três, a quatro anos, você sabe que tem uma coisa errada, que a pessoa não te falou ainda, qual que é o cerne da dor dela? Você sabe que tem uma coisa errada, você tenta extrair fulano. Me parece que você tem... A gente já tem esse tempo aí de contato, me parece que você tem um sofrimento profundo sobre o qual você não fala. Fala para mim o que está acontecendo, isso é importante para a composição do seu caso, para eu te ajudar a se libertar dessa cruz que você está carregando, ou pelo menos para aliviar o peso dela. A pessoa reticente, reticente, reticente. Por quê? Ela evita. Por que ela evita? Porque normalmente ela vai ter que falar que um ente querido é um filho da pé, ou então uma pessoa, porque ela tem uma certa lealdade. Ela não quer assumir isso, e isso a deixa com muita raiva. E essa raiva, pessoal, quando ela fica ali, alimentando aquela dinâmica do vulcão em erupção. Quando aquilo sai, pessoal, aí a gente não sabe o que a gente pode esperar em relação ao nível de virulência com que aquilo vai ser externalizado. Pode ser que a pessoa descarregue em uma pessoa que não tem nada a ver, enfim. Mas é um vulcão em erupção. A gente já entendeu o porquê. Porque normalmente, se ela for externalizar a situação, dando nomes apropriados aos bois, ela vai ter que expor alguém porque ela tem lealdade. Como é que eu vou falar que uma pessoa, porque não tem lealdade, é uma filha da pé? Porque se eu falar isso, se eu assumir isso para o terapeuta, e consequentemente vou ter que assumir primeiramente para mim mesmo, aí menos desculpa eu tenho para romper isso aqui, porque eu acabei de reconhecer que eu estou prisioneira. Então qualquer pessoa vai me confrontar a relação aí sim, mas se você perceber que você está em uma relação tóxica, por que você não saiu? É a resposta que a pessoa não consegue dar para ela até aquele momento, pessoal. A gente sabe por quê. Porque existe, nem que seja inconscientemente, um desejo de permanecer nesse ciclo aqui. É conveniente para o parasita também. É isso que a gente tem que ter claro. Por isso que eu falei, que essa vítima não é tão vítima assim. Se ela quisesse romper com esse ciclo aqui, ela rompia. E aí E aí E aí